Maria Batia Maria Batia Maria Batia É raça e energia A gente sabe e diz Porque a gente confia É Moris e Abadia Abadia e Moris Maria Batia É raça e energia A gente sabe e diz Porque a gente confia É Moris e Abadia Abadia e Moris Maria Batia É raça e energia A gente sabe e diz Porque a gente confia É Moris e Abadia Abadia e Moris Maria Batia É raça e energia A gente sabe e diz Porque a gente confia É Moris e Abadia Batia e Moris Batia e Moris Batia e Moris É orçamento A CIDADE NO BRASIL